Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, vamos começar mais um BDM, bastidores da mecânica, segundona na área. Hoje, hoje de manhã, pessoal, hoje de manhã, esse dia até agora eu estava ocupado fazendo algumas artes novas para usar no Facebook, para usar no canal, cartão, vamos mudar a fachada, enfim. Eu vou colocar para vocês agora e vejam as artes. Essa, beleza, subiu, aí agora vamos lá. Essa arte agora, vocês estão vendo, é a placa que eu vou colocar no centro da cidade. Lá tem um estacionamento que é logo uns espaços, eu vou colocar essa placa que vocês estão vendo aí. A da oficina e o logo do canal. A segunda, esta segunda logomarca agora aí, é que eu vou usar para comunicação visual nas capas do vídeo e internamente. E a terceira é a logo do canal mesmo, que estava um tom meio azulado e agora está toda cinza e vermelho e preto, beleza? Ah, e a quarta é uma simulação de como será a nova fachada. Agora, veja aí, isso, a nova fachada. Claro, esse é só o primeiro esboço, pessoal, vai mudar muito até o resultado final. Tranquilo? E aqui, como vocês podem ver, estou com a Hilux prata, que fez o motor pronta. Essa Hilux prata, essa Hilux aqui, fez o motor e está pronta para entregar para o cliente. E a Hilux branca que trocou o motor. O motor, ambas, tem o, a coincidência de terem trocado os bicos injetores. Essas, as duas, essa prata é 2013 e a branca é 2014 e 15, mas ambas usam o sistema do bico 6 fios. E aqui, inclusive, estão os bicos da Hilux branca. Esse bico aí, pessoal, esse é o famigerado bico 6 fios da Hilux. Ele é 6 fios por causa do quê? Desses 6 fios aqui, bem na parte superior da peça, da unidade eletrônica e injetora. Esse bico não dá reparo, pessoal, não dá reparo e não tem denso para trocar, só tem original. Por que me pareça, a denso fornece aquele outro modelo de bico, como o da Hilux preto, que já foi entregue, mas esses 6 fios não, só tem na concessionária. Tem que comprar original. Então é isso aí, temos aqui uma S10. Essa S10 aqui, de manhã cedo, está ruim de pegar. E quando acelera muito a turbina, a turbina fecha a mangueira. Então a gente já detectou o diesel muito sujo, vamos limpar o tanque e trocar o filtro. Então, pessoal, a gente já tirou o diesel fora. Já detectamos também aqui esse filtro, não gostamos desse filtro, vamos colocar um filtro novo. E está mexendo na mangueira. Na mangueira do ar. Ali, ó, no Voyage. No Voyage em 2014, pessoal. Completivo, com o Fortline. Foi trocado os dois amostredores dianteiros. E está sendo feita a regulagem de bico. Olha como ele está limpinho. Está sendo feita a regulagem dos bicos. A Silveira, a dona. Está esperando as peças chegarem. Esse Voyage branco, é aquele que está tocando o cabeçote do motor. Ele está agora esperando as peças. E essa estradinha, vejam só. Tirou o radiador fora, estava com problema de aquecimento. Aí o cliente já autorizou tirar o radiador. Já foi tirado, já está sendo limpo. E... Olha aqui o que a gente pediu. Reservatório novo. Um reservatório novo. O reservatório dela estava muito sujo, galera. Muito sujo. As Hilux. Vão ser entregue daqui para amanhã. Um cliente vai buscar hoje ou amanhã. Os dois... Esses dois clientes não moram em Sinop. Um mora em Cláudia. Um mora em Cláudia e outro mora em Guarantã. E aí a gente vai... Eles vão vir buscar o carro. E aqui está o amortecedor. Os dois amortecedores do Voyage. Ô, Messias, o que aconteceu aqui mesmo, Messias? É isso aí, tá fraco. Ó. Sem ação nenhuma, né? É isso, Messias? É, esse aqui tá fraco. Aham. Perdeu só... Perdeu a ação. A ação dele, ó. E aquele lá? E aquele lá e tudo. Será que ele consegue mostrar o empenho dessa arte? Não consigo. Pera aí, pessoal. Roda ali, vamos ver se dá pra pegar. Dá pra ver a arte empenada, galera? Ó. Aqui, a olho nu, a gente consegue perceber ela empenada. Meio do lado assim, eu acho que eles vão conseguir. Vamos ver, vai. É. Mas essa mancha escura aqui, ó. Na arte. Vamos ver, Messias. Ó. Ação zero, pessoal. Esse aqui, totalmente sem ação. E como vocês sabem, amortecedor não troca de um lado só. Tem que tocar o par. Levanta aqui, Messias. E aqui, pessoal, essa mancha escura, essa mancha escura, essa mancha escurecida na haste, tá vendo aí? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. É sinal de que tava empenada. E aí ficou desgastando aqui, ó. Aí estraga o polimento. Estraga o cromo. Beleza, pessoal. Então, hoje, sim. Segundona, como vocês viram, eu tava mais envolvido com a parte de comunicação visual da empresa, fazendo algumas artes novas. E hoje, serviço de manhã, não peguei nenhum, vamos dizer assim. Agora, parta aí esses dez anos. A estrada e o voyage. Mas é isso aí, pessoal. Então, segundona, tamo aí junto, pra não perder o costume. Fica, ficamos combinados assim. Não se esqueça. Aquela dica de ouro. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dá like no vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Dessa moral pra gente. Nós temos aquela meta, pessoal. Nós, a meta é nossa. A nossa meta. Qual que é a nossa meta? Chegar a mil inscritos ainda em 2019. Se bem que já estamos com quase setecentos. Eu acredito que a gente vai passar de mil inscritos ainda em 2019, hein? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou combinar com o pessoal aqui. Se a gente chegar a mil inscritos, nós vamos fazer a dancinha dos mil inscritos. Beleza? Vamos lá. Eu dei pra ler com os meninos, cara. Se vocês topam aí. Se vocês querem a dancinha dos mil inscritos, coloquem nos comentários aí. Queremos a dancinha dos mil inscritos. E eu vou ver com eles se a gente vai fazer. Já pensou? O Chino me vinha dançando. Ah, meu Deus do céu. E o Alex? O Alex não gosta nem de aparecer no vídeo. Ele tá escondido lá na parede ali, ó. Olha lá. Salve. Consegue ver a mãozinha dele lá na parede? Pois é. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. O feedback, como eu já falei, tá muito positivo. Tá nos incentivando a continuar produzindo esse material aí. E... Falou. E aí... E aí... É... Vamos... Como eu já falei em outro vídeo, estamos trabalhando para que os bastidores da mecânica se transformem no seu canal preferido de automóveis do YouTube. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Fé em Deus. Vambora. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.